Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Estamos no supermercado Açaí Atacadista, viemos fazer as nossas compras do mês. E hoje, gente, é final de mês, já 27, então final de mês geralmente os preços costumam ser melhor. Vamos lá que eu vou mostrar tudinho para vocês no supermercado. E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar as nossas compras. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora para mais um vídeo. Olha quem veio aqui comigo fazer as nossas compras. Oi! Oi! A Diana hoje não quer ir no carrinho, né, gente? Que vai andar bastante no supermercado, né? Hã! Gente, vamos começar pelos básicos. Então, eu sempre gosto de começar pelos básicos. Arroz, eu acho que eu não vou pegar hoje, porque tem em casa ainda. Feijão também. Vamos ver o preço. Gente, eu tenho feijão preto, um pacote fechado em casa. Olha, tá R$5,99 aqui o Kicaldo. O Kynor R$5,69. Aí, acho que eu vou levar um aqui carioca. Eu tenho em casa também bastante, mas eu vou levar um para não deixar faltar. Olha, o Pantera aqui está R$9,19. Pera aí, a mamãe vai escolher, tá bom? Vamos ver qual que está com o preço melhor. O Camil, R$8,49. Esse aqui, Nenê, R$7,78. Deixa eu ver. Atenção, ao Pão 11, por gentileza, comparecer ao Corredor 4. Ao Pão 11, por gentileza, comparecer ao Corredor 4. Broto legal, R$9,59. Broto legal. Ah, tem mais aqui para frente, ó. Tem esse máximo. Hum, está com preço bom. Ai, ele está bem bonito, gente. Olha esse aqui, que lindo, que está bem clarinho. R$7,59. Vou levar dele, então. Gente, a Rosa aqui, eu não vou levar hoje, mas vou mostrar os preços aqui para vocês. O namorado está R$18,39. Aí tem esse carinhoso, por R$16,89. E o, ó, R$19,49. Aí para cá, esses estão um pouquinho mais caros. Tio João, R$22,39. E o prato fino, R$22,49. E a princesa! Tio João, R$1,80. Olha o preço do leite, R$7,29 o parmalate, Jussara mesmo preço e o Chefa também. Aí aqui tem o Paulista por R$7,19 e o Piracanjuba está com o melhor preço, R$6,39. Vamos pegar a dele? É o que está com o melhor preço, o Piracanjuba. Pega aqui, para mim, R$10,00, pode pegar R$10,00. Não tem a caixa aqui, tem? Veja se tem ali para frente. Olha onde que você está? O Rony pegou aqui um pacote desses sucrilhos, está R$14,90. Pegar aqui um fermentinho em pó royal. Olha, gente, misturas aqui para bolo, pronto. R$4,45, esses aqui da Italac. Da Anitta está... Anitta, R$4,45 também. Dona Benta, R$6,20 de chocolate. E aí tem esses outros sabores aqui por R$5,15. Doutor Otcher, R$3,85. Sim, está bom o preço dessa aqui, né amor? Olha o Flashman também, um preço bom, muito bom. Essa marca é ótima. R$4,29. Cada um, acho que eu vou levar desse aqui. Vamos levar esse, está com preço bom. De laranja, pega um de laranja. Vou levar um de chocolate. De chocolate. Coco? De chocolate. É, gostoso de coco, né? E de coco. Põe, filha, pode pôr lá. Teme de leite, gente. Olha, o Italac está R$3,35. Itambé, R$3,45. Piracanjuba, R$3,29. Eu gosto muito do da Piracanjuba, vou levar ele. Vou levar aqui. Três caixinhas. Quer pôr no carrinho para a mamãe? Você consegue? Gente, esse chocolate aqui é maravilhoso, muito bom. Ele está aqui por R$8,55, o de 700 gramas. E eu vou levar ele hoje. O Nescau está aqui R$6,85. Cuidado, Lili. Mas é R$370 gramas. Isso é muito bom, gente. Vale a pena. De condensado, hoje eu vou levar, gente, esse daí também, que é tão bom quanto o Moça. O Moça está R$7,10 no varejo. E esse aqui está R$6,65. Opa! Vou levar aqui duas latinhas. Que ele é maravilhoso, gente. É ótimo. R$270 gramas, Moça. Será que é esse aqui? R$270 gramas. Vem 10 pacotinhos por R$4,98. Quantos vem esse daí? R$12, né? R$280 gramas. R$270 gramas. R$270 gramas. É muito gostoso. Vamos levar ele, né? Aham. Põe devagarzinho lá. Cuidado, filha. Põe devagarzinho para não quebrar, tá? Deixa eu ver. Acho que eu vou levar uma torradinha, amor. Deixa eu ver. Ádria, R$3,35. Vamos pegar a da Balduco. Olha, gente. Vou levar essa torradinha integral aqui da Balduco. R$2,95. A Diana gosta de colocar no carrinho. Ela quer ajudar a fazer as compras, né, filha? Né? Isso. Gente, eu sou apaixonada por essa bolachinha aqui, ó. Da Piraque. É muito boa. Ela tá R$3,19. Vou levar uma dessa aqui e uma de coco. Tá. Mas toma cuidado para não quebrar. Coloca com cuidado, tá? Olha, gente, essa bolachinha aqui. A gente vai levar para as meninas. Nunca provamos. Ela não é recheada. É de leite. O valor dela aqui, ó, no varejo, R$1,25. Vou levar duas aqui para experimentar. É muito delícia. É de sequilinhos? Então põe ali no carrinho. Com cuidado para não quebrar. Essa é mini de maisena. Pequenininha de maisena. Olha essa aqui ali, ó. Pãozinho de mel. Ó, pãozinho de mel dessa marca Ninfa. Rosquinha de calda. Nossa, essa rosquinha de calda eu já vi várias pessoas falando. É muito boa. Tá R$3,79 com preço ótimo. Ai, gente, com um cafezinho deve ser uma delícia, né? Então vou levar um pãozinho de mel e uma rosquinha dessa aqui de calda. Ó, amor, põe lá no carrinho. Vou levar um biscoitinho de polvilho também. Ó, dessa marca Amavita. Tá R$3,05. Gente, essa bolachinha aqui da Panko. É muito delícia. Tá R$1,59, bem baratinho. Vou levar aqui duas de chocolate. Uma dessa aqui também. E uma de morango. Cookies aqui da Balduco também tá com preço bom. Ó, R$2,98. A gente gosta dessa aqui, ó. Que é a tradicional, né? Original. Gente, olha o que eu acabo de achar. Eu acho que é lançamento da União. Nunca vi. É o café da União. Será que é bom? A União é ótima marca, né? Tem o Extra Forte e o tradicional. E o preço está ótimo, gente. Tá na oferta por R$15,98. A mamãe vai levar o Extra Forte, tá? Que eu gosto mais de café forte, né? Vou levar esse aqui, Diana. E olha que linda a embalagem. Gostei. Chamou atenção. Vou pegar aqui temperinho Meu Segredo. Tem aqui o de cheiro verde, que é muito bom. Esse de tomate eu não gosto. Vou pegar esse refoga aqui, ó. De alho e cebola. Que é maravilhoso, gente. Muito bom. Tá R$2,79. Filtro de papel aqui, ó. R$102. O da pilão é o que tá mais barato. R$3,05. Deixa eu pegar aqui atrás. Ó, tô levando R$102 agora. O da Três Corações tá R$3,50. Brigita, R$3,25. E Melita, R$3,55. Então, esse aqui é o que tá mais barato. Olha, gente. O preço dos outros cafés aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Porque eu vou levar o União mesmo. Ó, o União tá R$17,98. Melita, R$19,98. O União aqui tá com preço muito bom. O Três Corações. R$17,89. E o Forte aqui, que é muito bom também. Tá com preço legal. Mas hoje eu vou levar o União pra experimentar. Gente, vou levar um macarrão desse aqui, ó. Com glicione. Pra fazer ele recheado. E aí eu vou gravar a receitinha pro canal, gente. Fica muito bom. O valor dele aqui, ó. R$7,30. Vou aqui pegar molho de tomate. Vamos ver. Como é que tá os preços hoje. Pipoca tem em casa, né? Não vou pegar. Gente, não sei se vocês viram que eu mostrei pra vocês o preço do molho de tomate lá na minha cidade. No supermercado, assim, convencional. Tava R$4,00 e pouco. Olha o preço aqui, ó. R$2,69. Então, assim, super compensa. Esse molho de tomate Heinz é maravilhoso. Mas vou mostrar pra vocês aqui o valor dos outros. Pomarola, tá R$2,05. Sépera, R$1,49. O salsarete, gente, é muito bom também. Tá R$1,75 o salsarete. Estela Doro, R$1,25. Fugine, R$1,30. Vou levar aqui, ó. Dois salsaretes. E dois Heinz. Gente, o flocão aqui da IOC tá R$4,69. Aí tem essa marca aqui, ó. Flocão Bono Milho. Tá com preço ótimo, gente. R$2,59. Aqui é farinha de milho. Flocão também. R$2,10. Será que é a mesma coisa, amor? Será que é? É. Flocão? Esse tá bem baratinho. Ai, gente, mas acho que eu vou levar esse aqui, ó. Que eu tô vendo como é que é. Eu gosto de fazer bolo com flocão, sabe? É tão bom. Tapioca da Terrinha, que é a melhor, na minha opinião. Gente, eu amo essa massa de tapioca. Ela tá por R$4,99. Vou levar uma. Um, dois, um, dois, um, dois, três. Você sabe que eu amo testar produtinho novo, né? Ó, temos aqui o limpador de zingordurante da UAU por R$5,30. A marca UAU é maravilhosa, né? Tem aqui o da Limpol por R$6,65. Esse aqui chamou a minha atenção, principalmente pelo valor, ó, R$3,79. Pra limpeza pesada, duas vezes mais poder de zingordurante. Então, como o preço tá muito bom, eu adoro fragrância de limão. Eu vou levar ele pra testar. Vou levar aqui o limpador perfumado. Esse rosinha aqui, que eu gosto bastante da IP. Tá R$3,25 no varejo. Detergente minuano. Vou levar aqui, ó, alguns R$2,5 no varejo. Eu pego no varejo porque eu gosto de pegar diferente, gente. Vou pegar dois de coco e dois desse aqui, azulzinho. Olha só, gente, esse multiuso desinfetante da OMU. Também nunca tinha visto esse produtinho aqui a primeira vez. Ele mata 99% dos germes e bactérias. E é um produtinho multiuso, né? Dá pra usar em todas as superfícies. Então, acho que eu vou levar um pra testar. Esse aqui, verdinho, é igual ao outro? Deixa eu ver. Esse é herbal e esse é o original. Acho que eu vou levar o original. Vou pegar aqui um ketchup da Quero. R$2,89. Que eu gosto pra fazer estrogonofe. Vamos pegar milho? Milho! Milho! Esse de sachezinho tá R$2,89. De latinha R$3,09. Vamos levar esse aqui mesmo, né? Aqui, ó. Dois. Dois desse aqui. Esse aqui tem arroz branco, ó. Arroz? Aonde? Aqui. Ah, não é. Aí já tá mostrando o prato pronto, filha. Deixa eu ver. Eles fizeram um arroz com milho. Vamos ver aqui, então, o sabão líquido, preço. Esse da IP é ótimo, gente. Ele tá R$31,99. Tem aqui o da Tixam IP. R$31,99. Deixa a mamãe ver, amor. É de dois litros da Ariel. R$32,90. Esse da IP é três litros. R$35,90. Uau! R$15,90. Urca. De cinco litros, R$25,30. Brilhante. R$40,40, mas é de cinco litros. Rende bastante. O preço tá bom. Refio aqui da Omo. R$12,20. O refio da Brilhante tá R$7,99. Gente, eu gosto muito desse aqui da IP. E eu vou levar o refio porque eu tenho frasco. Ele tá por R$9,70. É ótimo esse sabão aqui, gente. Limpa muito bem. Amaciante Downy R$9,25. Comfort R$9,85. Esse aqui é muito cheiroso. Eu tenho ainda em casa, gente. Bastante amaciante. Não sei não se eu vou levar. Olha o da IP. É maravilhoso também. O preço tá muito legal. R$6,29. Mon Biju eu nunca usei. Nunca testei. É da Bombril, né? Deve ser bom. Olha, gente, como tá compensando aqui, ó. O amaciante grande aqui de um litro da IP tá por R$9,50. Então compensa, né? Comprar dele. Preço ótimo. Esse blue aqui é muito cheiroso. E rende bastante, olha, gente. Rende R$50 lavagens. R$9,50. Acho que eu vou levar dele, né? O meu ainda vai demorar pra acabar. Eu tenho um da Downy em casa. Mas vou levar esse aqui. A hora que acabar eu já começo a usar esse. Esse é da Salon Line, filha. Gente, eu nunca usei... É... Xampuzinho da Salon Line nas crianças. Esse aqui é pra cachos. No caso, as meninas, elas têm... Caixinho só na ponta do cabelo, né? Eu uso o da Tralala. Mas o neutro, sabe? O amarelinho. Esse da Salon Line diz que é muito bom, né? Ele tá aqui por R$12,00. O shampoo e R$12,40 o condicionador. Acho que não tem a máscara dele. Não. Aí tem o da Seda. Da Tiana. Tá por quanto? R$8,65. Né, Li? Esse aqui é o creme e esse aqui não. Esse aqui é o shampoo. O da Tiana e da Moana, né? Vá da Salon Line pra testar nas meninas. O shampoo e o condicionador. Aí depois eu conto pra vocês o que eu achei. Se vocês já usaram, comenta aqui embaixo. Vou pegar aqui um lencinho umedecido, que é bom ter em casa, né, gente? Esse aqui ele vem em R$50,00 e tá R$3,89. Bem baratinho. Aqui dois creme dental Colgate. Tá R$2,89. Ó, absorvente Diana aqui, gente. R$4,20. Deixa eu ver como é que é. Cobertura suave com abas. Será que é bom? Tá bem baratinho, ó. R$4,20. Ai, gente, fico meio com receio de levar, assim, produto assim, sabe? E eu não gostar, né? E agora? Mas acho que vou levar pra testar. Não custa nada, né, gente? Levar pra experimentar. Vou levar porque o preço tá muito baratinho. Vou pegar agora sabonete. Febo, R$3,55. Aí tem essa marca aqui, ó. Farnise. R$1,79. Tá bem baratinho. De limão siciliano. De frutas vermelhas também. Francis, R$1,99. Flor, R$1,55. Vamos ver o da Nivea? Da Nivea a mamãe gosta. Ó, tá R$2,49. Deixa eu pegar um de leite. Um desse aqui, ó, de baunilha. Pode pegar esse rosa de orquídeas. Põe lá no carrinho pra mamãe. Vou levar esse aqui. Esse é da Gillette. Gente, vou levar aqui esse Oceve. Reparação total 5. Ele tá R$21,20. É muito bom. Vou pegar papel higiênico agora. Papel higiênico Max. Vem 12. É folha dupla. E tá R$14,00. Aí tem esse Bianco. Folha dupla também. Tá R$12,00. Tá com preço ótimo. Os outros tá mais caro. Neve. R$18,00. Vou levar esse aqui. Um preço muito bom. Gente, vou levar aqui saco de lixo, ó. Esse aqui, ele vem em 50 sacos. É... E tá R$5,49. Vou levar ele. E tá R$15,00. E tá R$15,00. E tá R$15,00. E tá R$15,00. I got you, you, yo, yo It's a new beginning and a better life There's a dancing underneath the disco lights They can try but they can never take me down Ooh, God I'm not afraid, I'm not afraid I'm not afraid to love, not afraid to love You, I'm not afraid, I'm not afraid I'm not afraid to love, not afraid to love You, they always pray on the lonely But with you here nothing can scare me I'm not afraid, I'm not afraid I'm not afraid to love, not afraid to love You, I will tell them what I'm feeling forevermore I don't care about the feelings, not anymore So let's show them, let's show them that love is pure No matter who it's for, 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 for It's a new beginning and a better life There's a dancing underneath the disco lights They can try but they can never take me down Finalizei aqui as compras Agora vou passar no caixa Que olha, já fiquei aqui nesse mercado umas duas horas já, gente Oi, meu amor Vamos? Vambora? Vamos passar no caixa? Cause I'm not afraid, I'm not afraid I'm not afraid to love, not afraid to love You, I'm not afraid, I'm not afraid I'm not afraid to love, not afraid to love You, they always pray on the lonely But with you here nothing can scare me I'm not afraid, I'm not afraid I'm not afraid to love, not afraid to love Gente, comenta aqui embaixo quanto vocês acham que deu as nossas compras Para esse mês de agosto Comenta aqui embaixo que eu quero ver quem vai acertar E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os itens que nós compramos E o valor final da notinha I'm gonna go where my heart is From now on I'm being honest I'm gonna show that I got this love, 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 love Cause I'm not afraid, I'm not afraid I'm not afraid to love, not afraid to love